Eu vivia esperando a vida aparecer num jornal nacional Colhava as duas novos vídeos e esperava o suicídio de algum boçal Você apareceu e disse, cara, eu prefiro outros canais Você apareceu com a sua cara em todos os comerciais Eu vivia esperando a vida aparecer num jornal nacional Colhava as duas novos vídeos e esperava o suicídio de algum boçal Você apareceu e disse, cara, eu prefiro outros canais Você apareceu com a sua cara em todos os comerciais E eu ligo a TV, desligo a TV e ligo pra você Eu digo que consigo, mas não consigo te esquecer Eu ligo a TV, desligo a TV e ligo pra você Eu digo que consigo, mas não consigo te esquecer Você aparecia em filmes pra ser, em filmes tão banais Você aparecia e desaparecia e eu já não te via mais Eu te perseguia, mexendo na antena, lutando o canal Mas você sempre fugia, não sentia pena, me deixava muito mal Você aparecia em filmes pra ser, em filmes tão banais Você aparecia e desaparecia e eu já não te via mais Eu te perseguia, mexendo na antena, lutando o canal Eu te perseguia, você não tinha pena, me deixava muito mal Eu ligo a TV, desligo a TV e ligo pra você Eu digo que consigo, mas não consigo te esquecer Eu ligo a TV, desligo a TV e ligo pra você Eu digo que consigo, mas não consigo te esquecer Eu preciso te ver Eu preciso te ver Eu preciso ter sorriso, você sabe que eu preciso Eu preciso te ver Eu preciso te ver Eu preciso ter sorriso, você sabe que eu preciso Eu preciso te ver Eu preciso te ver Eu preciso ter sorriso, você sabe que eu preciso Eu preciso ver Eu preciso ter sorriso, você sabe que eu preciso